Fala pessoal, Mário Vergara por aqui com mais uma Dica de Inglês, mais uma vez direto aqui de Gramado, direto da Serra Gaúcha. Achei um lugar bem legal aqui no hotel onde eu tô pra gravar uma salinha, tem umas lâmpadas, umas coisas, vai dar uma iluminada no vídeo. E no vídeo de hoje, na Dica de Inglês de hoje, eu peguei uma pergunta, mais uma pergunta do Snapchat, uma pergunta hoje do Doug Timóteo, que falou basicamente o seguinte, uma dúvida que muitos de vocês talvez tenham, não todos, mas muitos devem ter, que é o seguinte, ele perguntou o seguinte, Mário, eu já faço, saca só, eu já faço curso de inglês, mas eu tô pensando em estudar em casa. O que você acha que eu devo fazer? Eu devo largar, parar de fazer o meu curso de inglês e só estudar em casa, ou eu continuo com os dois? E o que eu tenho pra dizer pra você, Doug, e pra todo mundo aí que me acompanha, é o seguinte, eu já tive muitos e muitos e muitos alunos nessa situação que você tá, e existe literalmente os dois casos. Tem alunos que largam o curso de inglês e só estudam por conta própria em casa, seguindo os meus métodos, ou qualquer outro método, isso aqui não é uma propaganda do meu método, quando eu digo estudar em casa, é pegar um método de self-study, pegar um método de estudar língua, que é aquele método que você estuda na sua casa. Por exemplo, eu tenho um curso de inglês, mas você, eu vou te passar o material, eu vou te passar os métodos, mas quem estuda é você. Então, o meu curso, por exemplo, é um curso de self-study. Existem vários outros, por exemplo, o Assimil, que eu já falei muito nos vídeos, é um curso de self-study. Então, a dúvida é, bom, a dúvida é, devo largar o curso e estudar em casa? Tive muitos alunos que fizeram isso, largaram o curso e só ficaram estudando em casa. Por outro lado, tive também muitos alunos que fizeram os dois ao mesmo tempo, porque o aluno falou assim, ó, um complementa o outro. O meu curso, que eu vou lá duas, três vezes por semana na escola, complementa o método que eu estudo em casa. E o método que eu estudo em casa complementa o curso. Então, você tem, literalmente, você pode usar as duas opções. Agora, a minha recomendação pessoal. Primeira coisa, você tem que se avaliar. Você é um tipo de pessoa disciplinada o suficiente para estudar em casa? Você consegue? Porque tem gente, muita gente fala, ó, eu, se eu for estudar em casa, eu não consigo. Eu preciso do compromisso de ter que ir lá na escola tantas vezes por semana. Se você é do tipo de pessoa, e aí não precisa nem ser a escola necessariamente, mas se você é do tipo de pessoa que precisa que alguém te cobre para você fazer alguma coisa, então procure um método, procure um professor, alguma coisa em que haja mais cobrança. E aí, siga esse método. Agora, se você é uma pessoa mais disciplinada, e aí sim, se você tem a disciplina de todo dia estudar uma hora, uma hora e meia, de pesquisar, de correr, de ir atrás, neste caso, aí sim eu recomendo que você não, que você largue o curso e estude 100% por conta própria na sua casa, seguindo algum método. Assim, eu sempre recomendo que você siga algum método, não só algum, você pode seguir dois, três, quatro métodos, e aí você pegar o que você achar melhor neles e criar o seu próprio método, tá? Mas a moral do vídeo é o seguinte, pergunta, vamos voltar onde começou o vídeo, devo largar o curso ou não? Se você é uma pessoa disciplinada, largue, vá 100% self-study, estudando todo dia, uma hora, uma hora e meia, que isso vai te dar muito mais resultado, porque você mesmo vai conseguir chegar, vai conseguir montar, digamos assim, o seu método de estudo. Se você é uma pessoa, pelo contrário, que precisa ser cobrada, que precisa ter horário pra chegar lá, se você não tiver na aula a tal hora, você nem vai, esquece que tem aula. Aí, nesse caso, eu recomendo o curso, quem sabe, talvez com um pouquinho de self-study. Ah, mas eu queria ser disciplinado, porque dá mais resultado, eu acho que dá mais resultado às pessoas disciplinadas. Então, faz o seguinte, faz o curso e ao mesmo tempo tenta seguir o método de self-study e vai estudando aos pouquinhos e, de repente, aos poucos, você vai fazendo uma migração. Beleza, pessoal? Então, espero que eu tenha respondido a dúvida aí do Doug. Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui, bem diferente, né? Tipo, nickname, Doug Timote. Espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Pessoal, se vocês quiserem mandar mais dúvidas, enquanto eu tô aqui em viagem, tô fazendo os vídeos sem edição, direto, só ligo a câmera e gravo como vocês estão vendo e tô respondendo perguntas que vocês me mandam aí pelo Snapchat. Quem quiser me adicionar, o meu username é Mayro Vergara no Snapchat. E pra terminar esse vídeo, se você gostou, tá vendo no YouTube, não esquece de dar um gostei. Se você tá vendo no Facebook, não esquece de dar um like, um compartilhar. Seguir minha página no Facebook, né? Dar um curtir na página. Ainda no YouTube, se você estiver no YouTube, não esquece de assinar o canal. E a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas de inglês. Um grande abraço, bons estudos e até mais!